Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje eu vou tratar, será um vídeo bastante breve, a respeito de uma ação declaratória de inconstitucionalidade, no qual foi discutida a suposta lesão à garantia constitucional do acesso à justiça. Estou me referindo à DIN 7168. Está aqui para os senhores, ação direta de inconstitucionalidade. DIN 7168 do Distrito Federal, a relatoria do ministro Roberto Barroso. Como se pode ver, o requerente é o Partido Republicano da Ordem Social, o prós-nacional. E o que se discutiu nesse caso? O que nós tivemos aqui foi a edição, em 2016, de uma lei complementar, a lei complementar 156 de 2016, que versou sobre a repactuação da dívida dos estados com a União. Nesta repactuação, deu-se uma dilação do prazo para o pagamento da dívida consolidada e a redução das prestações mensais. Só que esses benefícios, a redução, a ampliação do prazo e a correspondente redução das prestações mensais incidentes sobre o débito perante a União, foi condicionada, na lei complementar previa-se que somente seria concedido esses benefícios, em caso de renúncia ao direito discutido em eventual ação em curso para questionar esse débito, e a não propositura de futuras ações relacionadas a esse débito, a essa condição. E aí foram a juízo, o prós, como nós vimos aí, foi ajuizado o Madin, questionando se essa exigência de não ir a juízo propondo novas ações para se discutir estes débitos e eventualmente as ações que estivessem em curso, que elas fossem, que fossem renunciado o direito à discussão daquele crédito, se isso não seria uma afronta à garantia constitucional do acesso à justiça, insculpido no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. E aí qual foi a conclusão a qual chegou o STF? Para o STF não havia nenhuma inconstitucionalidade. Então a Adin foi julgada improcedente, de modo que reputou-se constitucional a estas exigências previstas na Lei Complementar 156 de 2016. E quais os fundamentos que o STF se utilizou para refutar a inconstitucionalidade dessa previsão? Em primeiro lugar, naturalmente, o caráter voluntário à adesão a esta repactuação. Tratava-se de um negócio jurídico estabelecido entre os entes federados, que estabeleciam, ora, vantagem, ora, bônus, ora, ônus para os envolvidos, e os Estados eram livres para aceitar ou não. Então não foi uma imposição da União. A União concedeu alguns benefícios e exigiu algumas contrapartidas dos Estados que quisessem participar. Então a decisão a respeito da adesão a essa repactuação ou não era de cada Estado no âmbito da discricionalidade administrativa, critérios, portanto, de oportunidade e conveniência a respeito dessa adesão. Um outro caráter que foi pontuado é que não haveria uma limitação de acesso à jurisdição de modo amplo e restrito. Muito antes, pelo contrário. A limitação à judicialização controvertendo sobre o débito com a União regido por essa lei complementar era apenas quanto a essa dívida. Não havia restrição a outros fatores, lato senso, vamos assim dizer. Um outro fator apontado pelo STF é que é de todo recomendado que esses contratos, a dívida, o montante devido às prestações, os novos prazos, contem com o critério de segurança, não apenas segurança jurídica, como segurança econômica, segurança financeira. Quer dizer, evitar que se tenha ali interferências externas, especialmente quanto à definição do saldo devedor. Um outro argumento utilizado pelo STF foi a boa-fé, a boa-fé objetiva. Evitar o comportamento contraditório do Estado em acolher, em aderir a essa repactuação, aceitando as condições benéficas da lei complementar, e ao mesmo tempo ir à juíza discutir o débito. É devido. Haveria, portanto, um comportamento contraditório. E, por fim, não haveria, não se vislumbrou, nesse caso da lei complementar 156 de 2016, nenhuma desproporcionalidade, ou, assim, nenhuma vantagem indevida e desproporcional a favor da União. Estava equilibrada as condições com os benefícios e os ônus, como eu venho lhes dizendo. Então, o STF reputou proporcional esta exigência da lei complementar. E, ao fim, chegou, portanto, ao veredicto, à conclusão de que é constitucional, por ausência de ofensa aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, dispositivo de lei que, nos contratos de refinanciamento das dívidas dos Estados e do Distrito Federal com a União, impõe como condição para a concessão e a manutenção dos benefícios previstos em lei a desistência e o não ajuizamento de ações judiciais que tenham por objeto a dívida ou o contrato renegociado. E aí, a última informação que eu vou lhes passar é no sentido de que o STF já tinha uma decisão pretérita nesse sentido de 2020, da relatoria do ministro Edson Fachin, tomada também no plenário do STF, que foi externada por meio da PET 7444. Como de costume, eu vou procurar colocar aqui na descrição do vídeo a jurisprudência mencionada, citada, foi a PET 7444. Também vou colocar a íntegra da emenda e a referência completa do julgado, como a gente faz de costume aqui nos nossos vídeos. Beleza? Então, meus amigos, é isso. Esse vídeo era mais simples mesmo. Apenas o trouxe aqui, porque ele trata de uma garantia constitucional do processo que é relevante, um direito fundamental do processo, que é a garantia do acesso à justiça. Então, em síntese, em sede conclusiva, o STF chegou à definição de que não haveria, nesses casos, afronta a garantia do acesso à justiça, a exigência em lei de que não se discuta em juízo o débito cujo... condições cujo débito foi refinanciado por parte da União em favor dos Estados. Beleza? Então, pessoal, é isso. Nós vamos ficando por aqui, por hora é só. E até uma próxima em breve. E até uma próxima em breve.